Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Luip Você está no LBM Play e se liga só galera Continuando nossa série de Last Craft É isso mesmo As aventuras de Jailson Então vamos nessa aqui Vamos ver aqui a próxima missão garoto Pera aí Faca caseira A faca maluca De volta a fazenda Vamos ver essa coisa aqui Como está o sargento? Ele está bem? Olha ele está ferido E não está respondendo Como é que é? A sepsis está tomando conta Sem antibiótico seu amigo não vai sobreviver Eu não tenho nada disso aqui Espera Deve haver medicamentos no nosso abrigo Não perca tempo Vai e traga tudo o que puder com você Precisamos de todo e qualquer remédio Quando encontrar o que precisa Entre em contato pelo rádio do Hammer Que seria o carro A nossa sargento precisa de antibióticos Para se liberar de uma infecção Procure pelos suprimentos médicos Necessários no seu antigo abrigo Com o material em mãos Use o rádio do Hammer Para falar com o xerife Antibióticos fortes Vamos nessa aqui Abrir mapa Deixa eu ver Você só sabe que aqui é a nossa base Tá galera Óbvio né Aqui a gente pode criar várias coisas também Vamos abrir o mapa aqui Vamos ver A gente vai ter que ir lá no abrigo agora Modo de viagem rápido Consolve combustível E a pé Caramba 22 combustíveis A gente vai ter que voltar lá para o abrigo Vamos nessa então Vamos nessa aqui Deixa o likezinho aí Se inscreve no canal hein galera A gente vai fazer série de lastcraft até zerar Até zerar E se pode fazer uns vídeos opcionais né De tipo como pegar uns itens específicos né Como que vocês vêem aqui ó Tem bastante coisa aqui né Vai ser desbloqueado né Muita coisa aqui Eu vou ensinar tá A maioria desses itens aqui Eu vou ensinar como que vocês vão pegar tá Ó A maioria A maioria Aí a gente vai ver tá Conforme a gente for jogando aí A gente vai Eita Peraí tem cara aqui pô Maluco Putz mano Tá maluco Tem que ficar com a faca Tem que ficar com a faca maluca Caramba mano Fui mexendo no inventário aqui O bagulho online galera Olha o cara aqui Tá com a faca maluca ali também Vamos ver O cara municipal Vou comer acho que um bagulho Caraca Foi aquele cara lá Que chamou a atenção do maluco Comer o bagulho aqui Foi isso que aconteceu O maluco chamou a atenção do zumbi O zumbi rushou na gente aqui Nem vou pegar material ainda Se a gente conseguir ignorar o máximo de zumbis É melhor tá E a faca Vocês viram ali né Ela não é infinita não mano Ela depois vai se quebrar Vamos zumbi aqui ainda Aquela porta ali ainda Fechada Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver se tá gravando aqui Se não né Vê se não tá gravando O que que é isso aqui Ah os antibióticos Os remédios ali Pegar tudo Agora vamos falar aqui no rádio Peguei os remédios xerife Câmbio Estática Ótimo Estática Precisamos trocar as ataduras do sargento Estática Já entre em contato Nova amistade Que é que Aquele barulhinho lá Piruleta Bom Completamos a missão Agora a gente vai ter que Caçar mais combustível Tá Ainda vou ter que falar pro cara Xerife como está o Dave Posso voltar Câmbio O nome é Dave Ótimo Agora sei o que colocar Na lápide dele Sabe quando ele nasceu por acaso Ixi o cara lá morreu Se pá Estou voltando agora mesmo Calma O Dave acordou Quer ser demais para voltar Nosso sistema de purificação De água Não está funcionando Precisamos de um chip novo Ou sistema de purificação Do seu abrigo Estática Ele usar Uma tecnologia parecida Ainda bem que a gente não voltou Tá bem Eu fui bem aqui atirando em mim Sai daqui Eu vou sair fora daqui Senão vai ficar vindo zumbi Ih rapaz Nossa O cara fez cagada Você fez cagada Mané Caramba Mano Fica chamando Os zumbis Assim não Vou sair lá pra fora Logo Nossa O cara ficou Chamando os zumbis Tudo Caramba Fica chamando Os zumbis Assim não Senão você Ferra com a gente Isso não foi realmente Atenção dos zumbis Depois da B.O. Pô Vamos ficar aqui fora Que aqui não tem zumbi Caramba Tava conversando Com o cara ali Vamos ver Encontra o chip De purificação De água Abrigo antigo Entra em contato Vixe Aí vai ser fogo O aceitamento Preciso de água limpa Vá até o abrigo Destruído No qual você E o sargento Vivo E via E procure um chip Para purificar De água Purificador de água Quando conseguir o chip Use o hardware Do hammer Para falar com o xerife A gente já vai ganhar Uma roupa ali Botas velhas Ataduras Tem outra missão Aqui pra ter ideia Acho que só tem uma Que pesadeiro Todos nossos amigos Viraram zumbis Sargento Davy É verdade Mas calma Você precisa manter a calma Não, não é agora Você tem razão Mista Tem duas missões Preciso matar os zumbis No abrigo Não, mas primeiro Vamos fazer essa missão Aqui Primeiro vamos fazer Essa missão Aqui Primeiro fazer Essa missão Aqui Pegar o chip Esse cara Aqui é online Esses dois caras Aqui Ficar com a faca Aqui Ficar sem faca Não adianta não Daqui a pouco Vou ter que me curar Esse aqui Vou ter que matar Daqui a pouco Eu vou me curar Daqui a pouco Já Pra não ter Não ter perigo De morrer É louco Que a gente morre Aqui Só tá duro Que cura a vida Pelo visto Por enquanto Matar esse cara Aqui também O cara ficou parado Ainda me deu dano Ainda Esse é o item Que a gente precisa pegar Putz Minha mochila tá cheia Agora trollou O que é que Tá vindo zumbi Isso aqui tem que ficar esperto Não pode deixar a mochila Nunca cheia A gente tem que voltar Lá pra base Pra gente ficar Colocando as coisas Lá no baú Agora a gente vai ter que Voltar lá pra base Pra falar com o xerife Opa Por ali Fui certo Fui certo Aí é meio fogo Você fica gastando faca Pra ficar matando Esses caras aí Nem se eu pego Se não Depois eu vou ficar Full também O cara tá farmando Ali pelo visto Tá matando pra caramba Nem vou pegar Esse bagulho Eles se vão ficar Full Já vou fazer Aquela outra missão Da amigos e camaradas Vai ter que matar Alguns zumbis Aí perto Tá vendo Uma missãozinha Tá vendo Isso aqui era Pra matar Um zumbizinho Só já Tem um chapéu Aqui ó Peguei o chapéuzinho Aí de um De um Cara Agora Mais gasolina A gente vai ter que gastar Eu vou completar Essa missão Aqui galera E a gente Cerra o vídeo Pra não ficar Muito longo Também Porque aí Fica melhor Pra pessoal Assistir a série Tá Espera aí Completamos Duas missões Pelo menos A do sargento E a do bagulho Da água Pelo menos Se a gente já tá andando Vou falar Que eu acho Que o sargento Primeiro Eu matei os zumbis No abrigo Só batei um Na verdade Lá fora Sabia que você conseguiria Aí ganhamos Um pouquinho De experiência Trezento De experiência Isso aqui É o que Ótimo Trabalhar com você É um grande prazer Ganhamos aqui Várias coisas Ganhamos esses negocinhos Aqui também Moedinha né Que então De experiência É galera E a próxima missão A gente vai Continuar aí No próximo vídeo Beleza Próxima missãozinha Aqui A gente Vai arrumar Algumas coisas Aqui da base Também né Tal Tem muita coisa Esse jogo aqui Ó Eu tenho que Na verdade Eu tenho que guardar Os itens Que eu tenho Aqui no De um baú Que eu já tô Full na verdade Como que eu tô Aí tem que comprar Um novo espaço Também Já acho Que eu vou até Logo comprar Um novo espaço Acho que eu já vou Comprar um novo espaço Olha lá Tem que comprar Galera Os espaços Próximo é Dez Mano Pra ir Aí é fogo Então é isso Galera Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Valeu E Falou Em breve A gente vai começar A pegar armas De fogo Não vai demorar Muito não Acredito eu Fica no meio Dos caras Aqui Valeu E Falou Tchau Tchau Obrigado.